E a água do mar do litoral gaúcho tem chamado a atenção. Muitas vezes ela fica com aspecto turvo e ganhou o apelido de chocolatão. Uma explicação para esse fenômeno são as algas e a poluição. Mas uma pesquisa descobriu que um terceiro fator, a água dos rios, também pode influenciar na cor marrom do mar. Todo ano ela é assunto. Ela, a cor do mar nas praias gaúchas. Aquele conhecido tom marrom que, inclusive, tem um apelido por aqui. Chocolatão significa que a gente está com uma água muito rica em nutrientes ali, que é muito favorável à fauna, ao desenvolvimento desses organismos e que vai garantir, possivelmente, que a gente tenha a chegada de leões marinhos, baleias, cardumes e seja uma costa tão produtiva, digamos assim. A cor não empolga, mas quem gosta de entrar na água não precisa ter motivos para preocupações. O aspecto mais escuro não oferece nenhum tipo de risco à saúde dos banhistas. Um período do ano é mais propício para que o fenômeno aconteça nos nossos litorais. As microalgas que vão formar esse aspecto de chocolatão necessitam dos nutrientes para se manter. Nos períodos em que houver um aporte de nutrientes maior, fica garantido esse desenvolvimento. Essas e outras informações fazem parte de uma pesquisa liderada pelo Centro de Estudos Costeiros, Liminológicos e Marinhos, em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande. A Cassinelli faz parte do grupo e destaca que as descargas de água subterrânea responsáveis pelo chocolatão acontecem o ano inteiro. É um movimento a nível macro, digamos assim, de passagem de uma massa de água que está no continente saindo em direção ao mar. O certo é que o verão se aproxima e com as temperaturas mais altas, ele, o chocolatão, vai voltar a ser assunto.